Senhor Presidente, telespectadores da TV Câmara, ouvintes da Rádio Câmara, esta semana a cultura do nosso país, do Maranhão, teve uma grande perca. O fundador do boi de achichá no Maranhão, o senhor Chico Naiva, ele veio a óbito esta semana, senhor Presidente, nessa segunda-feira, e nós perdemos uma grande referência da cultura no nosso estado. O boi de achichá é um dos bois de orquestra mais antigos do nosso país e de grande referência no Maranhão. Então eu gostaria aqui de deixar registrado nos anais da casa, o Bumba Boi, que é uma referência da nossa cultura, do nosso São João, ele tem grandes ritmos, ritmos importantes, e um deles é o ritmo do sotaque de orquestra, que é o que o Chico Naiva, ele veio a se propor a fazer esse grande trabalho através do sotaque de orquestra dentro do boi de achichá. Então fica registrado aqui nos anais da nossa casa esse grande trabalho e o desaparecimento desse grande homem, mas que fique o legado dele para todas as próximas gerações que estão vindo aí dentro do nosso estado do Maranhão e, claro, no nosso país. Gostaria também, senhor presidente, de nessa semana registrar, ontem nós tivemos aqui uma grande sessão em homenagem ao Dia da Consciência Negra, e nessa sessão eu fiz referência e faço novamente ao companheiro João Francisco. O João Francisco, que é um companheiro do movimento negro, um dos fundadores do PDT, um dos homens que ajudou a construir o PDT no Maranhão com o doutor Jackson Lago e o PDT no Brasil com Brizola. O João Francisco viajou, foi exilado do país, conheceu vários países do nosso planeta, do mundo, e tem aí uma grande história para ser contada. Então ele faleceu justamente no Dia da Consciência Negra. Ele foi secretário de Igualdade Racial, secretário de Estado de Igualdade Racial, no governo do saudoso governador Jackson Lago, no Maranhão, e fica aqui também todas as nossas homenagens a esse um ano do companheiro João Francisco, que veio desaparecer há um ano, justamente na data do Dia da Consciência Negra no país. Eu gostaria, senhor presidente, de fazer aqui, para os nossos prefeitos, para os nossos secretários e para os gestores que nos acompanham, um rápido relato da nossa atuação junto à Comissão Mista de Orçamento. Hoje nós ficamos até três horas da manhã trabalhando aqui nessa casa. Depois do encerramento da sessão do Congresso, nós nos dirigimos para a sala das comissões, na sessão de comissão de orçamento, onde conseguimos finalmente aprovar o relatório final da nossa LOA, para que a gente pudesse abrir os prazos para as apresentações de emenda e também os trâmites para que a gente possa, até dezembro, fechar o orçamento de 2014. E dentro de todos esses debates, dentro de todas as discussões democráticas que tiveram aqui, eu queria parabenizar o deputado Danilo Forte, que nós tivemos a oportunidade de se aproximar, conhecer mais essa relação dentro dessa comissão, e ele tem sido, que teve uma atuação importante de diálogo com todos os partidos e fazendo uma discussão transparente, uma discussão justa para que a gente pudesse chegar com uma boa LDO, o resumo da nossa LDO, o relatório da nossa LDO feito e também agora com o nosso relatório da nossa LOA. E dentro das emendas que foram aprovadas na LDO, eu gostaria de fazer aqui referências algumas, senhor presidente, como é o caso das emendas que tratam sobre a dispensa das contrapartidas para os municípios. Nós propomos, foi de minha autoria a emenda que pediram para liberar a dispensa de contrapartida dos municípios. E aí, depois de um consenso com outras emendas de outros colegas deputados, é se foi construído um texto onde nos contempla. Hoje, se eu tenho uma ideia, municípios do Maranhão ou do Nordeste, você tinha uma contrapartida muito alta. Nós temos o exemplo aqui do governo do Estado, por exemplo, o doutor Jackson, um dos projetos que ele idealizou no Maranhão e não conseguiu terminar por conta da cassação que houve do seu mandato, o interrompimento que houve do seu mandato, o doutor Jackson idealizou o projeto do PAC Rio Anil. O PAC Rio Anil é um projeto de extrema importância para o Estado do Maranhão, na cidade de São Luís, e lá ele foi pactuado, na época, com 50% de contrapartida do governo do Maranhão. Ou seja, a União entra com 50% e o Estado com mais 50%. Nós não sabemos em que pé que anda esse projeto, eu já estou com um pedido de informações prontos aqui, estava na pauta ontem da Comissão de Desenvolvimento Urbano, mas por conta do encerramento da sessão, ficou para a próxima quarta-feira, onde nós vamos aprovar na nossa comissão o pedido de informações para o ministro das cidades, para que ele nos informe como que está a real situação do PAC do Rio Anil. E esse PAC é um dos exemplos, 50% é muito pesado para um Estado pobre como o nosso, como o Estado do Maranhão. E na época, o doutor Jackson tentou o máximo tentar reduzir isso. Então, agora, com essa redução, vai ficar no máximo até 20% de contrapartida para os Estados, dependendo das suas regiões. No máximo, senhor presidente. E no mínimo, 2%. Então, isso foi um grande avanço para nós. Os municípios abaixo de 50 mil habitantes, a contrapartida deles, por exemplo, para municípios pobres que nem os nossos, a contrapartida vai ser simbólica. Ela vai cair para 0,01%. Então, agora, nós entendemos que a União vai fazer de verdade o seu papel. Se é para ela levar um convênio para o município, que ela dê esse convênio. Agora, a contrapartida, o município prefeito aqui, coitado, ele não tem mais dinheiro para fazer investimento e não tem recurso para fazer trabalho no seu município. Então, com essa redução da contrapartida, isso vai melhorar e muito a vida do nosso gestor e ele vai ter condição de conseguir mais recursos aqui em Brasília para se fazer esse trabalho. Só para o senhor ter uma ideia, uma grande burocracia que nós tínhamos era a questão do calque. O prefeito vem em Brasília, segunda-feira, está tudo bem no seu calque. Ele dorme. Terça-feira, quando ele vai lá no Ministério das Cidades assinar o seu convênio, ele está negativado no calque por alguma pendência burocrática, administrativa, ou um relatório de um contador que atrasou, alguma coisa que deu baixa. E aí, o que acontece? O prefeito fica impedido de assinar o seu convênio, impedido de dar agilidade à benfeitoria que ele ia arrumar naquela cidade. Ou seja, o prefeito tem que correr tudo de novo atrás e voltar em Brasília depois para poder se resolver. Agora, nosso pedido era para dispensar, como é feito no calque. E a nossa emenda foi rejeitada. Mas como o relator Danilo Forte encontrou uma saída que foi consensuada na nossa comissão, nós nos sentimos satisfeitos para o primeiro momento, que é o quê? O calque agora vai valer a sua certidão por quatro meses. Ou seja, o prefeito tira a sua certidão do calque dia 1º de fevereiro, ele tem quatro meses para poder assinar convênios e tratar junto ao governo federal. Então, isso vai dar mais agilidade e também o gestor vai se preparar com a sua equipe técnica para ele poder fazer esse trabalho de maneira mais rápida, celere, dando condições para os nossos munícipes fazerem aí um grande trabalho. Eu queria também aqui agradecer a nossa comissão de orçamento, que incluiu, na metas da LDO, duas metas de emendas individuais, minha, do deputado Everton Rocha, lá para o meu estado, que foi a inclusão do hospital de média e alta complexidade para São Luís do Maranhão. A gente já está na LDO, agora vamos brigar por recursos agora nesses espaços orçamentários. E uma outra meta que foi aprovada também, que é a construção de um viaduto, de um viaduto importante no quilômetro zero da nossa BR-135, lá em São Luís do Maranhão, que é no retorno do aeroporto, entre a Avenida Guajajaras e a Avenida dos Franceses. É importante, quem hoje entra em São Luís, é um Deus nos acuda. O trânsito lá está realmente muito difícil. Como é o encontro de uma BR, nós conseguimos aprovar, dentro da nossa LDO, essa meta, e estamos agora atrás desse espaço orçamentário, para que o DENIT possa construir um viaduto, ali na Avenida Guajajaras e Franceses, no quilômetro zero, na BR-135, para que a gente possa construir um viaduto ali do aeroporto, que vai resolver e ajudar e muito o trânsito da nossa cidade. Por fim, senhor presidente, eu gostaria de comunicar, eu lhe peço aqui só mais um minuto de tolerância, do novo presidente, que tem sido sempre muito generoso com os colegas deputados, mas eu gostaria aqui também de comunicar a essa casa e pedir que a gente possa divulgar na Voz do Brasil que aquela audiência pública que nós aprovamos, só estamos dependendo de data, para discutir a malha aérea e os desrespeitos das empresas aéreas do nosso país, aqui já está aprovado esse requerimento, o requerimento de informações também, todo dia aqui, ontem o deputado Romário me deu um exemplo, ele ao assinar aqui uma CPMI, que vossa excelência também assinou, eu estou pedindo uma CPMI do Congresso Nacional, dos deputados e dos senadores, para a gente investigar essas empresas aéreas que são total desrespeito com os nossos cidadãos. O Romário deu o exemplo que, para sair do Rio de Janeiro para São Paulo, você paga menos de 200 reais, qualquer época do ano. Agora, para a Copa do Mundo, está quase 2 mil reais a passagem aérea, só para fazer um trecho. Você sai, seu presidente, lá de Imperatriz para São Luís, o normal era 200 reais, 250 no máximo, e de volta. Tem dia que está 1.500, 2 mil reais. Então, o Ministério Público Federal de Imperatriz entrou com uma ação contra a TAM, empresas aéreas, conseguiram uma liminar, para fixar o preço da passagem, e nós temos que ir para cima disso, porque hoje ninguém sabe quanto é que custa uma passagem aérea. Você está bem que conversando no balcão de uma empresa dessa. Se você atender o celular, depois você vai falar, já é outro preço, muito mais caro. Então, um absurdo. A gente precisa saber como que funciona essa política aqui dessas empresas, que está mais parecendo cartel e pior, sem condição de serviço e sem respeito com os nossos usuários. Muito obrigado, senhor presidente. Eu gostaria de agradecer aqui por sua atenção, e mais uma vez dizer a todos do movimento negro que nós damos essa saudação em nome do companheiro João Francisco.